Me procura, seu fofo Aqui, ó Olha lá um vindo aí, doidão É filhotinho aquilo ali, parece, né, Rainer? Esse aqui já é macaco, velho Olha lá o outro macaco, velho Vai lá, Rainer Olha aqui Ele veio Miquito Espera ele terminar de comer, aí ele vai vir Vem rodar um aqui, ó Ele tá acabando Olha que grandão esse aí, velho Ele dá pedacinho pequeno, senão eles... Olha aqui A gente tem que ficar... A gente tem que ficar... Ah, meu amor Semana pra comer, aí não dá pra dar Ah, nunca lutar